Presidida pela vereadora Cida Pedrosa e com a participação das vereadoras pretas juntas, Andresa Romero e Ana Lúcia, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou em reunião do colegiado o Protocolo Violeta. É o substitutivo ao PLO 106 de 2021 que institui o Protocolo Violeta com o objetivo de prevenir e combater a violência e a importunação sexual em bares, restaurantes, hotéis, motéis, casas noturnas e academias de ginástica. São princípios do Protocolo Violeta a atenção à pessoa em situação de violência, o respeito às decisões da pessoa em situação de violência, a repreensão à atitude do agressor e o distanciamento da pessoa em situação de violência e a garantia da privacidade e da presunção de inocência da pessoa em situação de violência. O Protocolo Violeta determina ainda que os estabelecimentos devem adotar ações de prevenção e capacitação de acolhimento à pessoa em situação de violência e ações após o acolhimento à pessoa em situação de violência. O substitutivo é de autoria das vereadoras Andresa Romero e Cida Pedrosa. A comissão aprovou ainda mais três projetos. O PLO 87 de 2022, que dispõe sobre o Programa de Atendimento à Mulher Desempregada e Chefe de Família, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. O PLO 408 de 2021, que garante a toda mulher usuária da Rede Pública de Saúde do Recife o direito à realização do exame genético para detecção de trombofilia e o direito ao respectivo tratamento, de autoria da vereadora Michele Collins. E ainda o PLO 12 de 2023, que institui o Grupo Ocupacional de Promoção dos Direitos das Mulheres do Município e cria 81 cargos efetivos, de autoria do Poder Executivo. Vocês não têm ideia da felicidade que eu estou. Eu rodei os corredores dessa casa quase um ano seguido que esse concurso saiu. Não saiu. Eu saí muito triste do Executivo por não ter deixado isso e implementado. Por conta disso, nós fizemos uma seleção pública. O quadro hoje é composto com 62 pessoas de uma seleção pública, que é bacana, mas não é a mesma coisa no concurso público. E saber agora que nós vamos ter concurso público de que as mulheres do Recife vão ter funcionárias públicas para fazer de sua defesa é uma maravilha. Parabéns a todas nós.